O lançamento do foguete no Fortnite. Caveiro do céu, tem 30 caras aqui ou mais. 50 milhões de pessoas caindo no mesmo lugar. 5 minutos para o lançamento. É agora nunca. Mais de 10 milhões de pessoas vendo nós. Você que tá chegando agora. Você que tá chegando agora. Você que chegou antes. Cai atrás de um cara. Meu Deus, sai cara. Sai, 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 sai. Caveirinho entrou. É o nome dele. Caveiro do céu. Ele tá cheio de cara. Ele tá cheio de nego. Estamos no foguete. Estamos no foguete, eu não tenho arma. Caça, caça, caça. Ai meu Deus. Cireiro, cireiro, tá pitando. Tô pitando, bicho. Tá pitando. Tá pitando. Tá pitando, bagulho. Olha os caras dançando aqui. Olha os caras dançando aqui. Olha os caras dançando aqui. Olha aqui, cireiro, vem cá. Deu estar dançando. Ai meu Deus do céu, é muita adrenalina pro meu gosto, tem tiro lá em cima, tem tiro lá em cima Que merda é essa? É um fundúrcio, volta três minutos Ai, é tiro de luz pra todo lado, pula a câmera, pula a câmera Vou morrer, vou morrer, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Vou caindo, vou caindo, é muita gente, tá todo mundo aqui Sai Maraca, três minutos, quinta Maraca, quinta Maraca, quinta Maraca, quinta, quinta Calma, calma, vamos levantar, vamos levantar, matei os caras, matei os caras, calma, calma que não... Coitão, coitão, me levanta, Baraka, é o Baraka, é o Testinha, é ele, ele é o nome dele, é o nosso testa, levantando caveira. Faltando 3 minutos, mais silêncio pra não resolver isso, senão os caras matarem a nós, calma. Doze milhões de espectadores, doze milhões de espectadores, dá uma arma pra mim, dá um kit full, dá um kit full, dá um kit full, dá um kit pra mim, dá um kit pra mim, Granada, morri de novo, Baraka, é incrível isso, Baraka, morri de novo, me levanta, Baraka. Calma, calma, é incrível isso, é mais fácil, dá muita gente, conflito falta, mais de doze milhões, eu vou chorar. Dois minutos, dois minutos, dois minutos, dois minutos. Eu vou chorar, me dá kit médico, me dá kit médico. Matei aqui kit médico, kit médico, kit full, kit full, kit full, atende minha, atende minha, atende minha. Tem cara em cima, tem cara em cima, tem cara em cima, deixa uma arma pra mim, deixa uma arma pra mim. Me cura, me cura, me cura, me cura, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Trofa. Ai, eu parei de me curar, merda. Quantos minutos falta, quantos minutos falta, Baraka? Vamos lá, subir logo, vamos subir logo, um minuto, vamos subir. Estamos aqui. Ano novo, ano novo, ano novo. É ano novo. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Estamos vivos. Puta assim essa mão nós, como é que eu subo em cima? Tá pitando uma cunhada. Eu dei como é que eu subo em cima? Matei mais um. Vem cá, velho, vem cá, velho, vem cá, velho. É agora, é agora, é agora. Sobrevivemos. Destinha, só vou todo mundo. Matei mais um. Matei um, Baraka. Matei mais um aqui. É nóis. Protege, protege tudo, porra. Um minuto. Protege essa porra. Protege essa merda. Protege essa porra. É nóis. Tem cara fora, 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 tem cara fora. Protege, 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 protege que é nosso. Protege que é nosso, porra. Calma. Você tá me deixando nervoso, seu parceiro. Deixa eu mudar. Eu vou chorar, eu vou chorar. Eu vou ter que mudar de música. Eu vou ter que mudar de música. Cadê? Cadê? E mais dois caras vindo, dois caras vindo, dois caras vindo. Ai meu Deus, deixa a música. É nóis. Só protege, só protege. Só protege, Baraka. Só protege. Não, deixa eles virem. Deixa eles virem. Eu não tenho barato de doze. Eu não tenho barato de doze. Eu não tenho barato de doze. Cabelo, é agora, Cabelo. 50 segundos, Cabelo. É agora. Olha o barulho. Olha o barulho. 50 segundos. Ao vivo nessa porra, velho. Ao vivo com 12 milhões. O foguete vai voar. Eu não sei. Ou vai fechar tudo. Aguenta, aguenta, aguenta. Quem tá? Tá pitando o bagulho, viado. Noi tá vivo, noi tá vivo. Noi tá vivo, noi tá vivo. Noi tá vivão. Noi vai ver o foguete sair. Noi vai ver o foguete sair dessa porra. 30 segundos. Não, cadê? Cadê a música? Cadê a música? 30 segundos. Calma, 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 calma. Meu Deus. Caveira do céu. 30 segundos. Caveira, não olha quem sair. Vamo correr lá fora e vamo andar pra fora. Não deveria explodir, Caveira. 20 segundos. Sobrevivemos. Uma das tretas mais tretadas de todas. Com 12 milhões de pessoas vendo nós. 10 segundos. Ai, bomba, 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 bomba. Muita gente. É granada. Granada pra celebrar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2. Tá pitando, tá pitando, tá pitando. Oh, oh, laute, laute, vai lançar. Para trás. Porra. Porra. Vem, Caveira. Vem, Caveira. Vem, Caveira. Vem, Caveira. Vem, Caveira. É fumaça. Sobrevivemos. Ao vivo. Levanta essa porra. Nossa, não tá chegando nada. Eu não tô chegando nada. Eu não tô vendo porra nenhuma. Tô vendo pra cima. Ele tá voando, bicho. O Caveira tá voando. Ao vivo. Olha essa porra. Sai, 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 sai. Eu não tenho uma arma pra subir. Não tenho nada pra subir. Eu quero subir também. Contrar alguma coisa. Tem cara aqui, meu Deus do céu. Olha o cara aqui. Cada treta aqui. Toma na cara. Mataram. Ao vivo. Não tem mais. A fumaça saiu. Ele já explodiu, Caveira. Conseguimos conquistar. Conseguimos sobreviver. Sai pra fora, Caveira. Eu tô cego. Eu não tô vendo porra nenhuma. É ao vivo. Olha pra cima, Caveira. É ao vivo. Olha pra cima, Caveira. É ao vivo. Eu não consigo ver. Eu vou morrer. Olha essa porra. Cadê ele? Cadê ele? Ele saiu da terra. Ele saiu, viado. Ao vivo. 14 mil pessoas, meu Deus do céu. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele 14 mil. Olha o foguete. Olha o foguete. Olha o foguete. Olha o foguete. Quem indo? Tá caindo, morre. Tá caindo. Tá caindo. Tá caindo. Meu Deus! Meu Deus! Eu morri! Salva-eu! Para que eu morri! Eu caí! Eu caí ao vivo! Eu caí! Ele explodiu torres tortas! Ele explodiu torres tortas! Ele explodiu torres tortas! Eu vi! Meu Deus! Ele explodiu torres tortas! Calma, calma, calma que eu vou te levantar! Pera, pera, pera! Vai lá, vai lá! Me levanta! Tá tremendo tudo! Pera aí, carai! Tá tremendo tudo! Paraca do céu! Explodiu torres tortas! 14 milhões de pessoas! Olha o céu! Olha o céu! Que porra! Eu não tenho! Eu tenho 2 bandares! Toma, toma, toma! Mano, olha lá! Ele fez um buraco no espaço! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra foi essa? Corre! Me dá vantagem! Eu não tenho! Tem raio! Tem raio! Tem raio! Tem raio! Tem raio! Mano, tá tudo louco aqui, velho! Eu gravei tudo! Eu gravei tudo! Olha aqui na frente como é que tá! Eu gravei tudo! Que porra foi essa? Que porra foi? Cala a boca, filho! Cala a boca! Tô sem voz! Eu vou morrer! Eu vou morrer também! Morrendo! Aqui chegamos! O fim! Dois tortas! Morremos! Esse é o nosso final! Aqui! Com 14 milhões de pessoas vendo nós! Fiquei sem voz! Conquistamos todo! Mano, eu consegui gravar em primeira mão, galera! Você ficou o único vivo lá! Em primeira mão! Ao vivo! Tirar o portato do canal! Vamos dar gol! Vamos dar gol de novo! Vamos cair todos todos! Tá gol! Velho! Carai, mano! Velho! Foi a coisa mais épica a baraca de todas! Na moral, mano! Foi a coisa mais épica de todas! Ainda consegui matar todo mundo lá dentro! Salvar o cabelo! Nós assistimos nessa vez! Ao vivo! Ao vivo! Baraca! Eu vou repostar isso no canal, velho! Eu vou repostar no canal! Ele caiu! Eu vou pegar a sua imagem e vou colocar nossas duas juntas! Vou colocar a imagem minha vendo tudo! Baraca! Baraca! Eu coloquei música épica e tudo no final, Baraca! Ah, louco, mano! Muito doido! Foi uma loucura, velho! Foi uma loucura! Mano, é foda demais! Incrível! Foi incrível! Você viu o tanto de gente que caiu lá, velho! Eu acho! O tanto de gente! A gente sobreviveu, velho! Mano, é muito louco, velho! Muito louco, velho! Baraca, eu tô sem voz! Eu tô sem voz, velho! Eu tô sem voz, mano! Ô, na hora que o foguei... Ô, na hora que o foguei... Ô, na hora que o foguei... Olha o céu! Olha o céu quebrado! Olha o céu quebrado! Caiu em torres tortas! Eu acho que ele caiu em torres tortas! Eu vi ele caiu em torres tortas, Baraca! Não, não é torres tortas lá pra aquele lado lá não, hein! Eu vi ele caiu em torres tortas, Baraca! Eu vi, velho! Baraca, você gravou ele caindo? Você gravou ele caindo? Ah, eu gravei ele subindo... Eu gravei ele caindo, Baraca! Ele caindo! Eu gravei ele caindo! Foi épico, velho! Foi simplesmente épico! Galera, por favor, deixa o like de vocês, cara! Vamos ver a sua história, Baraca! Eu vi ele caindo, mas eu não consegui ver aonde que ele caiu não! Na hora que ele subiu foi muito louco, velho! Não, onde é que ele caiu, pelo amor deus? Não sei, enquanto ele caiu não! Não sei, olha pro céu pra você ver como é que está! Onde é que ele caiu? Olha aqui o buraco! Tô perdendo view! Cadê que buraco, buraco, buraco? Olha pro céu! Olha pro céu aí pro céu! Caraca! Onde é que ele caiu, velho? Não sei! Baraca! Não sei! Tô procurando, Baraca! Tô procurando! Não é torres tortas, está normal! Onde é que ele caiu, velho? Vi ele caindo, mano! Ele caiu! Eu acho que protegeram a camada do sonho, protegeram a camada do sonho.